Você vai ver também que o Conselho Federal de Medicina lança uma avaliação das faculdades para tentar melhorar a qualidade dos cursos. Mas os médicos de São Paulo preferem uma medida mais rigorosa. Uma peça recolhida no carro do cantor Cristiano Araújo pode ajudar a esclarecer o acidente. O motorista já admitiu que estava correndo. O desrespeito à velocidade máxima é uma infração comum na rodovia onde o artista morreu. A reconciliação entre Dilma Rousseff e Obama depois de todas as denúncias contra a agência de espionagem americana. Hoje os dois países podem anunciar avanço num acordo sobre o clima. E a crise política que viajou com a presidente Dilma. Dilma Rousseff tenta desclassificar as denúncias do delator da propina bilionária na Petrobras que envolvem a campanha dela. Diante das perdas com a corrupção e do novo cenário na economia, o corte de investimentos na Petrobras chega a 76 bilhões de reais. A companhia vai vender bens e reduziu a previsão de aumento na produção. E no futebol, o Chile vence o Peru e vai disputar em casa a final da Copa América. Esses são os nossos destaques. Hoje é dia 30 de junho, terça-feira e o Bom Dia Brasil está começando. A gente abre a edição de hoje com a crise na Grécia. O país vive um momento de grande expectativa porque termina hoje o prazo para o governo pagar o FMI. É, Juliano, e quem está de olho nessa história lá em Londres é o Renato Machado. Renato, bom dia. Nos diz aí agora o que vai acontecer com a Grécia. Bom dia a todos. As atenções da Europa e do mundo estão voltadas para a Grécia hoje. O país não tem como pagar a dívida, mas até o último minuto ainda há esperança de acordo. O primeiro-ministro da Grécia ameaça renunciar se for derrotado no referendo do próximo domingo, quando os gregos vão às urnas dizer se apoiam ou não o plano de austeridade dos credores. Enquanto isso, os gregos esperam o desfecho desse drama que parece não ter fim. É o que você vai ver na reportagem de Ilse Scamparini. Milhares de gregos já amanheceram em frente aos caixas eletrônicos. Este aposentado diz que para ele não importa se o dinheiro é o euro, o dracma ou qualquer outro. O importante é que ele tenha o suficiente para sobreviver. A União Europeia tenta de todas as maneiras uma aproximação com a Grécia. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, pede ao primeiro-ministro grego que dê um passo para a convocação de uma reunião extraordinária para se tentar um acordo até a meia-noite de hoje. Mas Alexi Cipras está irredutível. Ontem, o premier grego declarou que a Grécia é a pátria da democracia e que o referendo se fará como meio democrático de expressão do povo. Numa longa entrevista à TV de Estado, Cipras admitiu que se vencer o sim, deixará o governo. Se a maioria dos gregos votar não, então ele acredita que as negociações com os credores poderão ser reabertas. O ministro das Finanças da Grécia, Iannis Varouvax, declarou que o país poderá recorrer à Corte Europeia de Justiça para bloquear a expulsão da Grécia da zona do euro. Ontem, milhares de pessoas ocuparam a Praça Sintagma, em frente ao Parlamento, para defender o não ao plano de austeridade dos credores. A população grega passará uma semana amarga. O limite de 60 euros para os saques nos caixas eletrônicos pode ser reduzido para 20 euros, segundo a imprensa do país. As quedas no mercado financeiro hoje estão mais contidas, porque os operadores estão mais confiantes nos instrumentos do Banco Central Europeu para enfrentar esta crise. Hoje à noite, vence a parcela de 1 bilhão e 600 milhões que o governo grego tem que pagar aos credores, neste caso específico, ao FMI. Se não pagar, a falência poderá ser decretada dentro de um mês. Nas ruas de Atenas, aumenta a incerteza da população grega, que pelo segundo dia seguido vê os bancos fechados. A reportagem é da enviada especial à Grécia, Bianca Rottier. O clima está estampado nos jornais gregos. O país está congelado, destaca uma publicação. Pensões com lágrimas. É a manchete de outra. Pelo segundo dia seguido, aposentados que não têm cartão de banco tentaram em vão sacar pensões nas agências. Se eu não recebo a minha aposentadoria no fim do mês, não tenho como seguir adiante, afirma Guiaves. Agências vão ser reabertas amanhã apenas para o pagamento de pensões. O restante dos gregos precisa sobreviver com 60 euros por dia, até a próxima segunda-feira. Tem quatro pessoas na minha família, então cada uma tem que viver com apenas 15 euros. Lamenta Havana. Os turistas aqui na Grécia enfrentam uma situação bem diferente. Para os estrangeiros, com cartões emitidos no exterior, não foi imposto limite de saque. Mas quem precisar retirar dinheiro, primeiro precisa encontrar um caixa disponível. E depois, encarar a fila. Brasileiros de férias em Atenas não reclamaram. Alguns viram até uma oportunidade. Até achamos que os preços aqui estão muito bons, né? Afetar a vida do turista não afetou em nada. As bolsas europeias voltaram a operar em baixa, mas sem as quedas acentuadas de ontem, quando o mercado reagia à notícia do fracasso das negociações entre a Grécia e os credores. Na Ásia, as bolsas recuperaram as perdas de ontem e hoje fecharam em alta. Mas os investidores ainda temem novas turbulências por causa da crise grega. No vai e vem das negociações, assessores do primeiro-ministro grego Alexis Tsipras dizem que ele aprovou a última proposta da Comissão Europeia apresentada a ele ontem à noite. Essa proposta estende o socorro financeiro à Grécia em troca de novas medidas de austeridade. Juliana. Obrigada, Renata. Ao longo do dia a gente vai continuar acompanhando aí o mercado aqui também no Brasil. Obrigada pelas informações. E vamos tentar entender melhor como é que a Grécia chegou a esse ponto. A gente separou aqui no telão uma espécie de linha do tempo da crise grega. Bom, então a gente começa aqui, vamos voltar lá para 2001, quando a Grécia foi aceita na zona do euro. Naquela época o governo deu uma maquiada nos números, deu uma embaralhada lá, porque a vida da Grécia não estava nada boa na economia. Inflação alta, dívida fora de controle e déficit das contas públicas. Bom, aí o tempo passou e todos esses problemas voltaram à tona em 2008, no auge da crise global. Os investidores passaram a evitar que países com as contas desequilibradas, como a Grécia, e aí a economia grega desandou de vez. Vamos seguir com a nossa linha do tempo, porque aí em 2010 o que aconteceu? O governo grego fechou um acordo com a União Europeia e o FMI. A Grécia recebeu um empréstimo bilionário, mas em troca teve que adotar medidas de ajuste fiscal, como cortes de gastos, congelamento de salários, e a população ficou enfurecida, teve muito protesto. Isso foi em 2010 com o antigo governo. O primeiro-ministro atual foi eleito justamente com a promessa de acabar com essas medidas de austeridade. Agora os gregos vão decidir se aceitam esse remédio amargo imposto pela União Europeia ou se mergulham no abismo e tentam recuperar a recessão sozinhos, sem a ajuda financeira do bloco. Vamos ver então com a Miriam Leitão. O que é que está em jogo, hein? Miriam, bom dia. Bom dia. O que é que representa para os gregos essa crise toda aí? A gente viu nessas reportagens, né, que o Renato mostrou, como é que a situação, onde dói mais? É no povo grego. É ele que está sofrendo. Nós aqui no Brasil até temos alguma lembrança, nós os mais velhos, né, Chico? Temos algumas lembranças do que foi 25 anos atrás do Plano Polo. A gente ficou com o banco fechado. Com o banco fechado? 50, 50. Pois é, banco fechado, pouco dinheiro na mão e a incerteza. Quer dizer, quando o banco fica fechado, há uma incerteza, um medo. O que será amanhã? O que será do meu dinheiro que está lá preso? O que vai acontecer? Então, quer dizer, hoje quem sofre mais tudo isso é exatamente a população grega, como a gente viu algumas declarações aí. Agora, Miriam, antes de começar o jornal, a gente até estava conversando sobre o referendo, né? Então, explica para todo mundo aí o que vai, qual a importância desse referendo, qual o significado dele. Primeiro, ele foi anunciado assim de uma hora para outra, ele estava no meio da negociação, até os negociadores gregos souberam pelo Twitter. Quer dizer, foi uma coisa meio assustadora. Então, a maneira como foi anunciado o referendo é um problema. Agora, o não significa o seguinte, se eles votarem não, significa que sai da zona do euro. A zona do euro já informou isso, que o não significa sair do euro, não aceitar as condições da negociação. E aí, a Grécia mergulha no abismo, como você disse, que é o seguinte, ninguém sabe o que vai acontecer. Provavelmente, o que vai acontecer é que o dracma volta a uma enorme desvalorização e aí o povo grego perde muito mais dinheiro do que perde nesse momento. E o sim, ou seja, se a população votar por permanecer na zona do euro e fazer o acordo, aí o Alexis Tsipras, o primeiro-ministro, renuncia, convoca as eleições e reorganiza o novo governo. Agora, o que o governo da Grécia, o Tsipras, espera ganhar resistindo tanto a esse acordo? Como é que fica daí para frente? Ele está querendo provocar medo, medo na zona do euro, medo no mundo. Chantagem. A ideia é essa, quer dizer, eles votaram o seguinte, se ontem mesmo começou a cair o título da Itália e tal, é o temor de que haja um contágio. Um efeito dominó? É, não, porque ele pergunta assim, olha, se a zona do euro não paga qualquer preço para manter a União, então significa que outros países que estão muito endividados também podem ter o mesmo destino. Por exemplo? Então, a Itália, no pior das hipóteses, né, os países Portugal, Espanha e tal, e a Itália em últimas coisas. Mas eu queria só acrescentar uma coisinha que o Renato estava dizendo. O Renato disse que está alguma coisa acontecendo nesse momento. As últimas notícias dos jornais gregos é que eles voltaram para a mesa de negociação. Ainda não foi oficializado isso, mas é uma esperança no fim do túnel. Uma luzinha. Então vamos continuar acompanhando, né, Miriam? Obrigada pelas informações. E técnicos da fabricante do carro do cantor Cristiano Araújo encontraram uma peça que pode ajudar a esclarecer a causa do acidente. Nessa região de Goiás, um número absurdo de multas... Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto